Bom dia, Maníacos Pro Corrida! Tudo beleza aí com vocês? O tempo hoje tá meio esfumaçado, uma bagunça esse tempo aí. Tempo muito seco, tá difícil treinar nesses dias aí. Não tá nem tão calor, mas não tá chovendo, tem enxovida aqui em São Paulo. E aí o tempo tá seco, o nariz fica seco, vai correr, vai ficar seco. Minha garganta tá seca, já mal acordei, minha garganta já tá seca. Mas tem que treinar, né? Olha o gato, vamos treinar? Olha como é que tá o horizonte, tudo esfumaçado, cara. Você acha que é neblina, mas não é não, cara. Isso é fumaça pra caraca. Vamos treinar? Vamos treinar? Treino de hoje aí é um fartilec, 45 minutos. Fartilec é aquele forte e fraco, forte e fraco. Então são 10 minutos ali de aquecimento e depois uns 30 minutos, uns 32 minutos, né? No caso, fazendo forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco. E aí um desaquecimento ali no final. E aí o Julio até passa uma instrução rápida, velocidade, que você consiga manter por todo o tempo. E a mesma, ou o mais próximo possível em todas as séries. Então não adianta muito eu fazer muito forte na primeira. Eu tô ali fazendo forte e fraco, forte e fraco. Aí eu faço um muito forte, aí na segunda eu faço fraco. E aí depois eu faço um forte, mas já não tão forte. Aí depois um forte que não é tão forte. Manter ali uma constância na intensidade é importante. E a parte lenta, a intenção é se recuperar. Justamente pra quando fizer o forte de novo, você poder fazer de novo na intensidade que você precisa. Vamos ver se posso salgar. Então vamos lá. Hoje eu vou correr com o meu Kim Vara 9. Esse aqui é o meu tênis favorito. Esse aqui tá com quase 900 quilômetros. Tá com um furinho aqui já. O seu lado já tá indo pro saco. Aqui já gastou bem. Aqui na frente a borracha já tá começando a sumir. Mas é um tênis que a gente gosta bastante, né? Mas a parte aqui do cabelo não tá inteira ainda. Não aconteceu nada. Tá aqui totalmente inteira. Olha o gato aqui. Aqui é correr, né gato? Hoje você vai treinar, eu acho. E aí você vai falar, Marcelo, por que que você tem esse Kim Vara 9 assim mesmo? Um pé preto, outro laranja? Não. É porque eu tenho dois pares. Esse aqui tá novinho ainda, ó. Ó. Galera que é fã de Kim Vara 9. Chupa. Ó. Zerada. 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 E aí eu coloco o pé trocado, porque quando eu comprei esses dois pares, que seria isso aqui, o pessoal falou assim, duvido você correr com o pé de cada um. Tô correndo com o pé de cada um até hoje. Esse com esse e esse aqui ficou na reserva. Vamos terminar de bater esse aqui. Quando der mil quilômetros com esse aqui, eu vou parar. E isso é uma coisa que eu sempre falo pra uma pessoa, as pessoas às vezes mandam mensagem assim pra mim. Ah, Marcelo, gostei muito de tal tênis e tal. E agora eu vou comprar outro. Qual que você me sugere? Eu falo, compro mesmo. Se você gostou, compro mesmo. Ainda mais porque provavelmente o mesmo que você gostou deve tá mais barato ainda. O Kim Vara 9, eu tenho três. Eu tenho o primeiro, que eu usei mais de mil quilômetros. E aí eu gostei muito. E aí uma certa vez apareceu uma promoção dele, tava 250 reais. Aí eu comprei dois. E é isso que eu faço. Por exemplo, o Corre Vento é um outro tênis que eu gostei muito. Vocês sabem disso? Já falei aqui. Tô só esperando aparecer promoção de novo. Vou comprar. Quero comprar pelo menos mais um. Pra ter aqui e usar entre os meus tênis favoritos. Dos tênis que eu gosto. Esse aqui é meu favorito da vida. Então, esse aqui que ainda tá inteiro. Tô com uma dó de usar. E vocês aí? Qual que é o tênis favorito da vida? Vocês tem ainda para aí? Tá guardado? Como é que tá? Conta aí pra nós nos comentários. O treino já tá programadinho no relógio. Esse aqui é o Polar Pacer. Tamo fazendo aí os testes em breve vídeo no canal. Então, bora treinar. Começou. Dez minutos de aquecimento. Vambora. O solzinho já tá aí. Olha. O solzinho já veio. Mas tá um friozinho bom. Tem sol, mas o clima está ameno. Bom pra correr. Tá gostoso pra correr. Essa semana caiu o assunto sobre o doping. E aí as pessoas ficam me perguntando e uma coisa que eu aprendi na internet e que eu acho que muita gente não aprendeu é que a internet ela de fato ajudou a gente a dar a nossa opinião, a gente ter voz. Mas a gente não precisa falar de tudo. Então, dentro da minha opinião rasa sobre doping, eu sou contra, óbvio. E acho que quem se dopa tá trapaceando e isso não é legal dentro de um esporte, seja ele qual for, uma competição. Agora, em relação ao amador, cara, que também me perguntaram, aí eu acho mais complicado ainda, porque se o cara não tá competindo pra ganhar nada, só por performance, aí eu acho que eu fico mais triste do que indignado. Porque essa pessoa, ela não consegue ser autossuficiente pra ela, cara. Ela aceitar o que ela pode fazer pela saúde dela dentro de um nível de performance. Porque ao ingerir, né, algumas substâncias aí que são consideradas o doping, você também tá colocando sua saúde em risco. Então, você que é amador, tome muito cuidado, né? Eu não quero nesse papo. Outra corrida, de uma maneira saudável, se você quer melhorar a treine, se você quer evoluir, se alimente melhor, fortaleça melhor. Há muitos meios de se evoluir na corrida, sem ser por esses atalhos. Beleza? Saúde sempre, que vai começar primeiro dois minutos forte aqui. Bora! Tô cansado, hein? Fortelec é praticamente um treino intervalado, só que sem descanso, parado, né, então... Se você quiser recuperar um trotinho aqui, e canso também, né? Deixa eu me concentrar aqui. Acabei. Treino feito. O pessoal que tem toque vai ficar louco comigo e deu... Parei com 7,94. Não tem toque, não. Pronto. Acabou o treino, eu paro. E você, tem toque? Tipo, ficou faltando 0,1 ali, quilômetros. Eu vou pra fechar o tempo redondo e tal. Eu parei, parei porque eu realmente tô cansado e tá muito seco. Acabou minha água. Minha boca tá seca e, enfim, vou procurar água aqui. Já a gente termina a conversa. As pessoas me pedem muita dica de tênis. E acho que a melhor dica de tênis é... Se você tem um tênis aí que você gosta muito, compra outro igual, cara. Pra mim vale muito a pena. Eu sou muito feliz de ter... Eu gostava muito do Kim Vara 9. E eu lembro que aí ficou muito tempo sem vender no Brasil. E de repente apareceu um lote, não sei das onde. E apareceu com preço bom. E aí eu fiz um estoque. Tô quase batendo mil quilômetros com esse que eu tô correndo hoje. E ainda tenho mais um, cara. A sensação de ter o outro é muito boa. Melhor que comprar um tênis novo. E o melhor. Comprei em promoção. Eu paguei 500 pau. Nos dois. 250 reais cada um, cara. Puta. Que investimento maravilhoso. Mais um treino concluído. Estou agora com 25 treinos seguidos. E aí tá com 300 treinos seguidos. Treino já tá lá no Strava. Quem quiser me seguir lá no Strava, é só procurar lá meu nome, Marcel Agari. Se quiser dar uma coisa pra firma, é só clicar aí no Valeu. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, você pode se tornar também membro do canal. A partir de 1,99, menos que um pastel por mês, você pode dar uma força pra gente. Beleza? Até o próximo treino. Fui!